Foi desenvolvido em Portugal um observatório digital para monitorizar o impacto das alterações climáticas na vinha. A plataforma está disponível com informações da região de Mercada do Douro. A adaptação às alterações climáticas é um dos maiores desafios para o setor vitivinícola. Para minimizar os custos e riscos de produção, foi criada a plataforma Infravini. É formada por várias componentes. Temos o núcleo base, que é o núcleo base de uma infraestrutura de dados espaciais, e depois temos as várias componentes que formam o Infravini. Temos o observatório, que agrega todas as potencialidades da solução, e depois temos aplicações temáticas que funcionam de forma separada. Temos uma aplicação temática de disponibilização de cenários e índices de combate às alterações climáticas. Temos outra componente com a integração das estações meteorológicas aqui na região. A plataforma criada para apoiar a gestão e monitorização do impacto das alterações climáticas na vinha foi desenvolvida por investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciências do Porto. Nós desenvolvemos um conjunto de funcionalidades que nos permitem visualizar essa informação em tempo real, tanto a informação que recolhemos de imediato, mas também conseguimos fazer um trabalho de recolha e de armazenamento dos dados históricos das estações. As estações que temos a utilizar já estão recolhadas há cerca de 20 anos, e o que nos permite, para além de termos esse histórico, ver o que está a acontecer em tempo real e também com isso conseguimos fazer uma previsão do que, qual é a tendência destas leituras. A plataforma já está online e os dados disponibilizados servem de apoio para a gestão diária e também para decisões futuras. Que nos permita, por um lado, suportar as operações do dia-a-dia e fazê-las de uma forma racional e, por outro, também adivinhar um bocadinho o que vai acontecer em cada zona, em cada micro-região para percebermos, de facto, a viabilidade de uma instalação de uma vinha ou a forma como a mesma deve estar instalada, de forma a que possa ser resiliente e a que possa ser rentável. No que diz respeito à gestão do dia-a-dia, temos algumas facetas muito interessantes desta plataforma, como, por exemplo, as previsões fenológicas que nos permitem antecipar o que está a acontecer. Esta ferramenta inovadora está disponível para ser usada por todos os viticultores da região do Douro e, numa fase posterior do projeto, esta solução poderá estender-se a outras regiões e a outras culturas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL